Último bloco do programa e a gente começa com uma boa notícia, a indicação da banda autoral piauiense Ultra Mega Master, a banda revelação nacional pelo site Dinamite. E para dar mais detalhes sobre a indicação, a gente está aqui com o guitarrista e também vocalista da banda, Maurício Munch. Maurício, que surpresa boa foi essa, cara? Pois é, eu estava em casa olhando meus e-mails e de repente chega esse e-mail que a gente foi indicado para o prêmio Dinamite 2013 como banda revelação. É uma das categorias, a única banda piauiense que foi nessa categoria foi a gente, tem poucas bandas do Nordeste também, mas de qualquer forma é uma surpresa muito boa, a gente está fazendo esse trabalho desde o ano passado, de fazer nossas próprias músicas com essa temática bem anos 80, bem influência de funk, de soul, de rock também, de new wave. E sempre a surpresa muito boa você saber que seu trabalho está sendo reconhecido, inclusive fora do estado. E assim, vocês fizeram alguma campanha ou eles chegaram até vocês? Não, pois é, eu nem estava sabendo do prêmio e a gente recebeu esse e-mail, então aparentemente a gente foi descoberto ou indicado por alguém para estar lá. Recentemente a gente participou do Grito Rock, o festival do Fora do Eixo, imagino que essa participação tenha chamado a atenção para os participantes, porque o site que eles linkaram a gente é o site do Fora do Eixo. Certo, e aí quando é que vai sair o resultado? Como é que é a logística? A gente pode votar para vocês se tornarem a banda revelação brasileira? Pois é, as votações estão abertas no site www.premiodinamite.com.br e elas vão até o dia 15 ou 16 de junho, não tenho certeza. Mas está disponível para todo mundo votar, você bota lá seu e-mail e recebe uma senha para votar, que é para manter a lisura da votação. Cada pessoa só vota uma vez por e-mail. Fala um pouco da história da banda, como é que surgiu, quais são os planos, depois dessa indicação, eu tenho certeza que vai dar uma bombada aí. Pois é, a gente começou na verdade numa conversa de bar, sabe? A gente estava, costumava toda semana ir tomar uma cervejinha, discutir sobre música, eu e o Arthur, meu companheiro de banda, né, que toca sintetizador. E a gente parou para pensar, cara, por que a gente começa a fazer um som disso que a gente gosta, que a gente tem em comum, entendeu? A gente já tocava em bandas diferentes e tudo mais, já tocou na mesma banda, mas em épocas diferentes também, na Nuts e tudo mais. Ele era, tinha da Bad Trip, eu na Atum, né, na mesma época. E a gente resolveu se reunir para fazer esse som que a gente gostava, dos anos 80, né, uma coisa do final dos anos 70 também, até o começo dos anos 90 com as guitarras mais pesadas também, muita distorção. E saiu, as primeiras músicas saíram assim, de uma vez. A gente acabou dando uma parada recentemente para ele terminar o curso dele de jornalismo aqui na UFP, mas agora a gente está voltando com todo o gás, já tem música sendo gravada, clipe sendo finalizado também. O bacana é que, assim, vocês foram indicados e a banda é autoral, né, é muito bacana isso. E aí eu te faço essa pergunta, porque tem essa polêmica aqui em Teresina das bandas covers, aí vocês são a banda autoral e de repente vocês estão fazendo sucesso, estão chamando a atenção desse site que é muito bacana, que tem um bando de bandas, né, que eu estive dando uma olhada. Como é que tu vê essa relação aqui de Teresina, de banda cover e banda autoral? Eu acho que Teresina sempre teve alguns ciclos, sabe, teve épocas no começo dos anos 2000 que tinha muita banda autoral o tempo inteiro e poucas bandas cover, né, e de repente surgiram várias bandas cover e as bandas autorais deixaram de ser o centro das atenções. Mas eu acho que essa dualidade não precisa ser uma briga. Acho que os músicos têm que se juntar e fazer mais festas, fazer mais lugares, fazer acontecer cultura, que é o que importa de verdade. Bacana. Vou deixar novamente o endereço do site para a galera aí que está assistindo o Zanzando votar na banda Ultra Mega Márcia como banda revelação nacional do Brasil todo. Fiquei muito feliz. Fala aí de novo, Maurício. Pois é, www.premiodinamite.com.br, dinamite com Y. Bacana. E para finalizar, a gente vai colocar um clipe da banda Ultra Mega Master, Back Into The Hurricane. Agora, pergunta, vocês gostam de inglês, né, as músicas são sempre em inglês, né? É, a gente achou que se encaixava mais na proposta da banda, apesar de os dois já terem bandas, feito bandas em português, né, e termos pensado também em fazer em português, mas quem sabe no futuro. Não tem previsão. Não tem previsão ainda não, mas quem sabe, pode acontecer. Pronto, pois aí a gente encerra com Ultra Mega Master, Back Into The Hurricane. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma